E aí pessoal, beleza? Estou aqui na loja do meu amigo Towing, tá? E a gente vai mostrar um pouquinho desse amplificador aqui, que é o Iron Heart de 30 watts Um amplificador que possui 4 válvulas 2AX7 no pré e 2 válvulas 6L6 no power Ele é bem completão, 100% valvulado, com muitos recursos de timbragem, dá pra ver aqui com muitos botões Não vai dar tempo de falar de todos, mas você tem uma equalização, tanto com o knob na função normal Quanto puxando, puxando, você vai ter mais recursos de equalização de graves, médios e agudos Super legal! Mostrar um pouquinho do som clean aqui, ó Bom, aí aqui eu vou começar com o som clean, né? O som clean você tira nesse primeiro canal Ele tem esses recursos, né? Que a maioria dos amplificadores tem, né? Mas, assim, você tem o recursozinho a mais de equalização que eu já falei anteriormente Então você tem aqui regulagens de grave, médio e agudo E volume individual do canal, né? Mais essas regulagenzinhas aqui que modificam bem, de forma bem sutil, mas bem interessante A regulagem da equalização Bom, ele é acompanhado também desse foot switch, ó Quase que uma pedaleira, né? Onde eu tô aqui ligando o som clean e o reverb, né? Reverb, e já já falo dele aqui Então, o boost, acionar o boost E é esse canal aqui de baixo, que é o canal do drive Onde a gente vai ter as mesmas regulagens, né? De ganho, de boost, né? E você vai conseguir também fazer aqueles recursos de push-pull Pra melhorar cada vez mais o timbre da atitação E tem um canal também de LED Que é a atitação mais forte Mais rock and roll E tem um canal também de tsunami E tem um canal aqueles que cuidam da atitação E aí Fora isso, eu tenho um botão também de... Assim, você consegue trabalhar com a potência do amplificador, né? Desde 1W até os 30W que é ele, né? Aumentando mais, você tem muito mais potência. Cara, facilmente você tem sons de blues, sons clean pra tocar bases bem tranquilas na guitarra e sons bem heavy metal, com certeza você tem. Ó, botãozinho de reverb aqui, né? Botão de reverb que é digital, né? Vai do... Soa bem mais assim, reverb de igreja, né? Como se fosse o church, né? Bem legal. Eu prefiro esse tipo de reverb do que o reverb de mola. Na parte traseira ali, Tonho, já pode mostrar, né? A parte traseira do amp, deixa eu ver aqui que tá. Já tava dando uma olhadinha. Aqui ele tem uma saída DI, né? Uma saída direta pra mesa. Tem, vamos dizer, pedaleira digital que gosta de fazer esse recurso. Vou auxiliar aqui pra você ligar MP3, algum play along junto. A saída... A entrada de loop effect, que é pra você ligar a pedaleira digital. Ou efeitos como call, delay, reverbs, o foot switch. Isso aqui é uma saída de alto-falante auxiliar, loudspeaker, pra ligar a outra caixa, se você quiser. E aqui é a ligação do cabeçote com o alto-falante. É um amplificador, um alto-falante de 12. Um alto-falante de 12. Super versátil, tá? Super versátil. Eu gostei muito dele, é um amplificador leve, também é interessante falar isso. Um amplificador super leve. Então, assim, você tem vários recursos com ele, que vai do clean até o heavy metal, passando por todas as nuances. Que é um amplificador super moderno, pra quem gosta de sons modernos. E ele tá aqui no toinho, cara. Só vim buscar ele, o preço tá acessível pra caramba. Você passa ela no cartão. Super legal. Sem contar que é a Lame, cara. Lame é uma empresa seríssima, que já fabrica isso aqui há muito tempo. Amplificadores, então, tá mesmo muito legal. No mais, agradecer o Toninho aqui pela oportunidade de estar aqui, podendo testar ele. E venham buscar esse amplificador, que vale a pena. Beleza? Um abraço.